A CIDADE NO BRASIL Isso me impressionou. Gostei demais. Desde o primeiro dia, a equipe de Educação Física me acolheu super bem. Então, isso também foi muito importante, né? Para você também ficar em casa e se sentir à vontade. Eu acho que o colégio também permite que a gente desenvolva muito bem o trabalho individual, né? Então, isso foi muito bacana, né? Aceitando as ideias, aceitando a maneira de ser, a maneira de trabalhar, o esforço de cada um para agregar uma construção de um trabalho mais bonito. Eu fui muito bem acolhida por todo o grupo de professores e foi um trabalho que eu sempre fiz com muito gosto. E agora a gente percebe que com os comitês dos alunos, comitê de pais, comitê dos professores, eu acho que o segredo está aí de essa parceria, né? E cada vez sempre tentando melhorar. A criatividade e a dedicação de cada colaborador, professor, pai e aluno transformam atividades em momentos tão marcantes que, às vezes, tornam-se tradições. Uma que me gravou muito foi a matroginástica, que é a ginástica para as mães. E fazíamos também a ginástica para pais, que era a patroginástica. E fazíamos a ginástica em família. Então nós colocavamos todos os pais no campo, fazíamos um palanque, nós professores subíamos e com um fundo de música nós fazíamos alguns movimentos, algumas brincadeiras para que eles pudessem participar. Fazíamos piquenique também. Então, assim, eram atividades maravilhosas que os pais amavam, porque muitas vezes eles falavam gente, é um momento que eu estou tendo com a minha família que no decorrer do dia a dia, e às vezes ele não podia ter. Então, era muito emocionante. Tivemos um evento muito interessante, natação 24 horas. Na piscina teve gente nadando em todas as raias durante 24 horas. Pais, avós, filhos, alunos. A gente teve senhores de idade competindo e assim, a raia não podia ficar vazia. Alguém chegou o último, alguém tem que pular na piscina e nadar. Toda a equipe de educação física montou um circuito, um percurso dentro do campus Morumbi para que as crianças viessem com as famílias num sábado fazer esse percurso de bicicleta dentro da escola. Então, isso também teve um impacto muito grande, não só para as crianças, né, como também para as famílias que puderam entrar no campus, né, na escola e fazer uma atividade junto com as crianças. Onde hoje é o prédio G, então os pais vinham juntos, compravam um kit, montavam junto com seus filhos, com furadeira, com prego, com chave de fenda, montavam seus carrinhos e quando estavam prontos, iam para lá e a gente fazia uma grande corrida divertida com os carrinhos de rolimã produzidos. Tinha a linha de largada, exigido capacete e luvas, que normalmente são as partes que podem machucar. E aí foi só alegria. Primeiro a criançada brincava, depois tinha a bateria dos pais e a bateria dos professores. Então, quem participou é inesquecível. A nossa festa de formatura, que além da cerimônia que a gente realiza aqui na escola e a minha foi ali na quadra 1, quadra principal, a famosa banheira, né, a estrutura toda ali, não tínhamos um auditório como a gente tem hoje, não tínhamos um púlpito ali cheio de luz. O Festival de Dança do Ensino Médio, que era um festival de dança organizado sempre no final do ano letivo, era feito um auditório novo da escola, né, onde as salas do Ensino Médio se organizavam em grupos e até misturavam os alunos de uma sala e de outra. E eles organizavam essa apresentação de acordo com o tema que era proposto para eles, né. A festa junina é um ambiente, assim, que é indescritível. Porque no decorrer do tempo, essa escola ficou assim, ficou um evento a festa junina. Os pais esperam, as famílias esperam. É o momento que você entra na escola às 9, 10 horas e sai 7, 7 e meia da noite, a família passa o dia aqui. Imagina passar o dia na escola dos seus filhos, né. Então, é maravilhoso. Nossa, nossas festas juninas sempre foram maravilhosas. A decoração era feita com muito capricho. A gente se preocupava com tudo. Onde ia colocar tal flor, onde ia fazer a mesa da comida, né. Aí tinha a quadrilha. Eu era puxadora oficial da quadrilha aqui da Vila Andrade. Sempre fui. Aí fazíamos o casamento dos professores. Os alunos eram os convidados e dançavam, né. Eu gostava muito de criar uma expectativa para os pais nas aberturas das Olimpíadas, né. Como foi aniversário de 10 anos do Porto, a gente pegou fotos de quando começou, foto da obra. A gente foi passando, uma história. E quando terminou tudo, a gente ficou super emocionado. Os pais chorando, emocionado com o que viram e tal. E aí, quando terminou tudo, eu estava subindo de nada. Eu fui apagar a luz para ir embora. O diretor estava me esperando. Aí ele veio do meu lado, bateu no meu ombro e falou assim, Um dia, eu quero ver você fazer melhor que isso. Ela agradeceu, tudo. Aí eu fiquei parado, pensando. Eu falei, mas como? Esse é o meu melhor. Como é que eu vou fazer melhor que isso? Eu fiquei assim, parado, pensando sozinho ali, né. E depois de muito tempo, é lógico, de experiência. Aí teve um outro diretor, né. Ele me chamou e falou assim, o que vocês pretendem fazer na abertura? Eu falei, na abertura a gente sempre faz aquele ritual de filho dos alunos, uma apresentação. Mas eu falei para ele, mas professor, eu gosto sempre de fazer um cerimonial de entrada das bandeiras de uma forma diferente, sabe. Eu queria que a gente trouxesse essas bandeiras dessa vez, não entrando com ela dobrada, né, com a música de fundo, tudo. Eu queria que a gente falasse que a gente vai aguardar as bandeiras chegarem para fazer o assinamento. E essa bandeira viesse de cima. Como de cima? Ele falou, ó, com paraquedas. Ai, gente, é outra coisa que é super legal, porque eu estou tendo a oportunidade de dar aula para os filhos dos meus ex-alunos. Isso não tem preço. Você, a cada ano, receber assim, Sil, você deu aula para o meu pai, ele falou o nome, dei. Sil, você lembra da minha mãe? Isso não. Olha, eu fico arrepiada de pensar. Ser lembrado porque você falou alguma coisa. Ser lembrado por causa do cabelo. Ser lembrado por causa da sua risada. Muitos falaram assim, nossa, sua risada é inconfundível. E trazer essa imagem nossa através deles, nesse tempo todo, foi muito gratificante. E a minha turma de infantil 5, quando se formou, vieram para mim e falavam, dona Lilian, tudo um bando de homens, grande, de mulheres lindas. E aí, quando você olha aquilo e fala, nossa, foram meus. E vim, vim abraçar aqui e hoje eu abraço ali, né? Então, um carinho muito grande. E ter essa relação, uma relação de muito respeito, né? De uma construção e saber que o tijolinho que nós, aqui do colégio, os professores, colocaram na vida deles, no muro deles, eles também colocam um tijolinho na nossa construção de vida, também no nosso muro. Então, eu acho que essa é a parte mais importante, é uma troca muito gratificante, muito boa. Não tem como um aluno Porto Seguro, depois de todas as mudanças sofridas aí, nas últimas décadas, em algum momento arrumar um tempinho para pisar aqui e dar uma olhada nisso tudo, porque é inacreditável. Seguro, depois de todas as mudanças sofridas aí, nas últimas décadas, Seguro, depois de todas as mudanças, O Porto é grande, mas já foi pequeno. Em nossa jornada, deixamos marcas. Na história, Na memória, E na identidade de todos que trilham conosco, o caminho para o futuro. Sem nunca perder de vista o respeito por nosso passado. Das aulas de marcenaria ao labmaker, das canetas com bico de pena aos tablets. Tendo como base os conceitos fundamentais de cada área do saber. O ensino de idiomas, A educação digital, A sustentabilidade, As conexões globais e a inteligência socioemocional. Estamos apenas começando. O ensino de Esther. Amém.